A mãozinha dela, como é que tá? Eita véinha! Pois é, olha só. Segura essa mãozinha, que é bom segurar, afirmar, porque quanto mais solta deixa, mais o nervo vai trabalhando. E ali tá o quênia. E vamos torcer que dê tudo certo, se Deus quiser. Tá tomando em jejum agora de manhã cedo. Vamos ver o resultado daqui uns dias, se Deus quiser, dê tudo certo. Hoje é dia 24 de 5 de 2022. Né, véinha? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha, véinha, vai fazer um mês que tá tomando quênia e tá uma melhorzinha. Hum, como ela come elegante.